Agora que você já aprendeu a fazer seus caldos, está na hora de aprender a fazer o risoto. Está na hora ou quase, porque é só depois da vinheta, combinado? Combinado, Xan. Roda a vinheta. Minuto Marquise, um toque de chefe na sua cozinha. Na lição anterior, você já aprendeu a fazer os caldos. Agora o chefe Marcão vai te ensinar o passo a passo para fazer a estrela principal do restaurante Marquise, o risoto. Chefe Marcão, caldo prontinho. Qual o próximo passo? Xan, caldo pronto e coado. O próximo passo agora é o risoto. Antes da gente ir no passo a passo, qual que é a diferença do arroz arbóreo para o tradicional arroz que nós estamos acostumados a comer cotidianamente? Xan, são dois tipos de arroz diferentes. O arroz arbóreo realmente é um arroz italiano. Ele é mais duro e tem uma concentração muito maior de amido. À medida que ele vai cozinhando, ele solta esse amido para dar a cremosidade no risoto que é necessário. E o grande segredo para liberar esse amido é mexer sem parar o nosso risotinho. Caldo quente, panela quente, tudo quente. É um prato quente. Então vamos lá revelar o grande segredo passo a passo do risoto do Marquise. Começou com azeite, nós vamos terminar com azeite. Se eu tivesse começado com manteiga, a gente ia terminar com manteiga. Sempre assim. Então, primeiro passo. Azeite na panela, entra com a cebola, refoga a cebola. Joga o arroz e refoga esse arroz. A primeira água de todo e qualquer risoto é o vinho branco. Então está na hora. Vamos mandar o vinho branco aqui. Feito o vinho branco, continuamos mexendo até o arroz incorporar todo esse vinho branco e ele evaporar totalmente. Aí sim a gente começa a acrescentar os caldos já quente, aos poucos, nessa panela. Vai sempre acrescentando um pouquinho. Tem que tomar cuidado para não bombar de caldo, Alexandre, que senão vai perder o ponto. Sempre de pouquinho em pouquinho. Lembrando que não pode parar de mexer. Nós aqui vamos fazer um de parmesão puro e simples para todo mundo ter a manha. E só trocar o parmesão por gorgonzola, para o que a galera quiser. Prova até o ponto que você quiser. Tem gente que gosta dele mais al dente, menos al dente, mais molinho. Aí é a gosto. O certo é al dente, cara. Sempre. Agora você já pode fazer na sua casa o verdadeiro risoto do Marquise. Mas caso role aquela preguicinha, tem um jeito bem mais simples, né, chefe? Tem, Alexandre. Esse é fácil demais, cara. É só pedir no Alacarte. Ou também aproveitar para vir aqui e almoçar vendo o chefe Marcão de Paula de pertinho preparando seu risoto. Aproveite, dê um like neste vídeo. E também compartilhe em suas redes sociais. Voltamos a qualquer momento com mais um Minuto Marquise inédito para você. Sempre com o chefe Alinhadão.